Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Semana de Trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada pelo Conselho Pleno, seminários, eventos online e um bate-papo especial sobre mediação. Tudo isso e muito mais você confere agora. O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou na última semana a paridade de gênero. A medida entra em vigor já para o processo eleitoral, que será realizado a partir de 2021. Muita emoção nesse dia que entra para a história da OAB e justo no ano em que a OAB completa seus 90 anos. Hoje o Conselho Pleno, 14 de dezembro, aprovou a paridade de gênero e cotas raciais no sistema de eleições da OAB. Essa conquista de hoje vem de uma longa caminhada de mulheres, de movimentos, por mais mulheres na OAB, mas sem dúvida nenhuma foi nos últimos nove meses que a gente teve a intensificação desse trabalho, começando com a apresentação numa palestra durante a Terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, uma palestra da Conselheira Valentina Jungmann, na qual ela propôs paridade de gênero. E essa proposta de paridade de gênero integrou a carta da Terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Na mesma conferência, juristas negras se reuniram para também apresentarem um manifesto pedindo equidade racial, que também integrou nossas cotas. E desde lá a gente assistiu esses temas tramitarem na Comissão Especial de Avaliação das Eleições do Sistema OAB, presidida pelo nosso vice-presidente Luiz Viana. Foram aprovadas, a paridade de gênero foi aprovada por unanimidade e a Comissão Nacional da Mulher Advogada se empenhou muito nos últimos meses para divulgar a proposta, para convencer aqueles que tinham dúvidas, para mobilizar as mulheres e as mulheres do Brasil todos se mobilizaram. Eu sempre digo que a nossa força vem justamente da nossa união. A grande vantagem é que nós teremos, com a sua aprovação, uma participação efetiva da mulher advogada nos espaços da OAB. Não só no Conselho Seccional, nas subseções, mas também nas diretorias do Conselho Federal, da Caixa de Assistência. Muito importante para oxigenar a nossa instituição. Também foi aprovada por maioria dos votos a política de cotas raciais para negros, no percentual de 30% nas eleições da OAB. As cotas raciais são válidas para a composição das chapas nas eleições do Conselho Federal, das seccionais, subseções e caixas de assistência. Foi um dia de vitória não só para a advocacia negra, mas foi um dia de vitória para toda a sociedade brasileira e para toda a advocacia brasileira, porque foi um ato de coragem dos conselheiros, foi um ato de reconhecimento dos dispositivos, inclusive, legais, que garantem essa representatividade a todos os advogados do Brasil. E, assim, ali foi discutido aquilo que o segmento já vem buscando há muitos anos. E o Conselho pode, inclusive, dar uma demonstração clara que já partiu, ou melhor, já ultrapassou do combate ao racismo e da discriminação institucional. O Conselho adotou uma prática antirracista, porque quando ele vota 30% de cotas raciais, recepcionando uma demanda do segmento negro e de toda a sociedade brasileira, ele demonstra que ele está partindo para a efetivação da política de ações afirmativas. Então, foi um dia em que o Conselho deu a demonstração de que estava, inclusive, maduro, porque foi um percurso que nós fizemos ao longo de todos esses anos, mas, sobretudo, nesse ano de 2020, com audiências, com a Conferência Nacional, trazendo, inclusive, para a própria sede os bustos de Rui Barbosa, Luiz Gama e outros líderes e combatentes da questão racial do Brasil. Mais informações sobre as pautas, discussões e aprovações do Conselho Pleno da Ordem, você confere lá no nosso site, em oab.org.br. A OAB Nacional promoveu o seminário Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com o intuito de discutir a inconstitucionalidade da chamada Nova Política Nacional de Educação Especial, lançada pelo governo federal e o retrocesso que ela representa. Algumas pessoas me perguntam, sendo muito objetivo, por que a ordem esse ano foi 42 vezes ao Supremo Tribunal Federal, se isso não seria uma militância de oposição ao governo federal, eu digo de forma alguma. Eu seria absolutamente leviano com o que foi compromisso meu na minha posse, se fizesse desse cargo um local para fazer enfrentamento político ao governo federal. Ocorre, e não é preciso ir muito longe para verificar isso, que o governo vem implementando uma série de agendas que são anticivilizatórias. E, por serem anticivilizatórias, são agendas contrárias aos nossos princípios, a nosso estatuto, à Constituição Federal, e nós precisamos estar vigilantes. E quais são as nossas armas? Única e exclusivamente é a palavra e a possibilidade que a ordem tem de acionar o Supremo Tribunal Federal. Essa proibição de retrocesso em direitos ou o princípio da progressividade dos direitos está presente na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que lá no artigo 4 fala especificamente, claramente, que em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, o Estado deve se comprometer a lançar mão desse princípio e, assim, progredir e conceder o pleno exercício dos direitos humanos e, no caso, dos direitos previstos nessa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que eu sei que vários aqui já falaram, mas é sempre bom repetir, ele é uma norma internacional sobre direitos humanos, que, no Brasil, tem o status, tem a natureza constitucional. Portanto, estamos a ela, dentro do nosso sistema jurídico, atados, presos, de maneira a nunca tergiversar. No seminário foram realizados dois painéis de debate. O primeiro tratou do tema Desafios e Boas Práticas e Políticas Inovadoras para a Efetivação do Direito à Educação da Pessoa com Deficiência. Já o segundo discutiu a Inconvencionalidade e Inconstitucionalidade do Decreto 10.502 de 2020. A Ordem realizou, neste mês, debates virtuais sobre o direito econômico, desafios e reflexões. O tema foi tratado por especialistas na área e transmitido em tempo real pelo canal oficial da UAB Nacional no YouTube. Eu tenho os grandes sistemas, direito e economia, mas eu tenho também microsistemas de comunicação. E o cartel forma um microsistema. Claro que muito atrelado às estruturas do sistema jurídico, muito atrelado às estruturas do sistema econômico, mas a interação que está por trás de um cartel, o face a face, o cara a cara... E a provocação dessa manhã é a figura do abuso regulatório que foi prevista na Lei de Liberdade Econômica, chamada Lei de Liberdade Econômica, de 2019. O que dizer sobre essa figura? Acho que o primeiro ponto importante é perceber que a sua consagração na lei decorreu da vitória de uma visão sobre o que deveria ser uma lei mais geral que tratasse de regulação e que tratasse de liberdade econômica. Foi a vitória de uma visão, mas não é a única visão que se apresentou nos períodos anteriores ao debate e que continua, inclusive, sendo trabalhada dentro do próprio Estado brasileiro. A ideia da minha fala é muito mais uma provocação sobre debates já existentes e caminhos, sugestões e caminhos viáveis na atualidade no que diz respeito à proteção de dados pessoais, mas essa provocação vai se restringir à ideia de que nós vivemos numa sociedade que é hiperconectada, cuja economia tem como base estruturante o tratamento de dados pessoais. Então, a minha ideia, obviamente, sem desconsiderar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma legislação aplicável ao tratamento de dados pessoais digitalizados ou digitais e também analógicos, de papel, por assim dizer, a ideia da minha fala de hoje é tratar exclusivamente daquela situação, da situação específica que vivemos, dessa que podemos chamar de economia de dados. Então, praticamente a minha fala toda vai ser baseada, vai ser enfatizada sobre a atuação dos grandes players do mercado de dados atual e, em especial, como não poderia deixar de ser, a tratar de questões relacionadas à atuação do Facebook, Google, Amazon e Apple, Microsoft, os Big Five da economia de dados, no que diz respeito à necessidade da regulação eventual da sua atividade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que estados e municípios estão autorizados a comprar e distribuir vacinas contra a Covid-19, que tenham sido aprovadas por agências ou autoridades sanitárias estrangeiras, caso a Anvisa não espessa autorização para isso no prazo de 72 horas. A decisão foi tomada em ação movida pela OAB Nacional. O ministro deferiu parcialmente a liminar solicitada pela Ordem na argüição de descumprimento de Preceito Fundamental 770, que foi assinada pelo presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, e pelo presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Na ação, a OAB questiona a omissão do governo federal em fornecer à população um plano definitivo nacional de imunização, o registro e o acesso à vacina contra a Covid-19. Mudando de assunto, agora vamos falar do PJ Calc, que foi a análise em sessão do Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe. Eu me preparei para uma sustentação em relação ao PJE, mas V. Exª já deferiu o que nós precisávamos. Nós temos, e V. Exª sabe, todo interesse na modernização da justiça, na celeridade. Eu conheço publicamente, quero aqui agradecer a V. Exª, a todos os ministros, o espírito de diálogo que permeou a relação com o TST, com o CNJ, com o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que esse ano nós estamos por um teste de fogo e com todas as dificuldades conseguimos superar esse teste de fogo sem permitir que o jurisdicionado fosse excessivamente prejudicado. Claro que algum prejuízo sempre há, foi uma situação absolutamente, é uma situação absolutamente anômala, mas nós entendemos que esse teste de fogo, com diálogo, com capacidade de dialogar, foi superado. Digo também, presidente, que nós somos favoráveis à inclusão digital, somos favoráveis à modernização, somos favoráveis a essa transformação que essa pandemia também obrigou que se acelerasse. Eu hoje me penitencio porque fui muito duro com o presidente Dallazen quando ele migrou todas as varas do Rio de Janeiro, e eu era presidente da seccional, para o sistema do PJE. Graças a Deus ele fez isso. Nós tivemos dificuldades, é claro, os advogados são 1 milhão e 200 mil, nós temos 18 mil magistrados e 15 mil membros do Ministério Público em todo o país. É muito mais complexo para nós essa adesão e essa adaptação aos sistemas tecnológicos, porque temos uma classe também muito heterogênea. Mas eu quero lhe agradecer, encerro dizendo que favoráveis à modernização do PJE, e estamos absolutamente atendidos com essa facultatividade que vai permitir que aos poucos os advogados se adaptem, e o próprio sistema como nós vivemos no PJE se desenvolve. Então, um gesto final dos muitos gestos que a Vossa Excelência teve com a advocacia, que eu quero agradecer e reconhecer. Nós vamos para um breve intervalo. É muito rápido. Não saia daí! Voltamos! Obrigado pela sua companhia. Mediação, esse é o tema do nosso bate-papo especial do programa, que hoje traz dois especialistas sobre o assunto. Um deles falou sobre a mediação como um novo mercado para a advocacia. A mediação é uma lei relativamente nova, que vem sendo aplicada, é uma solução alternativa de resolução de conflito, e ela é muito bem-vinda, dentro dos limites em que o judiciário se tornou longo e custoso. Ao contrário da arbitragem, a mediação é barata e tem se revelado mais eficiente. Ela tem crescido exponencialmente. E os advogados, que num primeiro momento viam esse procedimento com alguma ressalva, entendendo que teriam seus honorários mitigados, compreenderam que quanto mais rápida a solução para o cliente, maior o proveito econômico e mais disposição em pagar honorários ficam os clientes nesse diapasão. Como um novo mercado, falando de adesão, como está sendo a receptividade dos clientes, da advocacia do país inteiro em relação à mediação? Eu acho que existe uma campanha nacional de conscientização e os clientes também entenderam a necessidade de se resolver o mais rápido e o mais barato possível as controvérsias e os conflitos. E começam a entregar o bom senso. Então, eu acho que a mediação tem sido muito bem-vinda e acolhida tanto pelos advogados quanto pelos clientes. É um novo mercado que se abre, muitos já se tornando cadeira obrigatória nas faculdades e com cursos especializados e sendo aplicado no dia a dia da advocacia. Anteriormente, antigamente, a gente não contava com a mediação nas disciplinas. Hoje, bem como o senhor disse agora, a gente começa a contar. O senhor acha que esse período de transição é interessante tanto para a advocacia quanto para os graduandos, futuros bachareis em direito, quanto para os profissionais da área? E, claro, os clientes, por que não? Não, eu entendo que, evidentemente, é muito importante que os institutos jurídicos e os instrumentos sejam aprendidos na escola e também que haja essa especialização. Entendo que os advogados, com mais de 10 anos de prática, eles já aplicam a conciliação e a mediação a todos os seus casos, porque eles querem ver a solução do conflito. E entendo também que deveria ser dispensada a esses profissionais qualquer tipo de formação específica, porque os 10 anos de profissão concedem, na prática, o que uma matéria nos bancos acadêmicos específica faria. Legal, né? Mas ainda não acabou. Nós também conversamos com o mediador e membro consultivo da Comissão Especial de Mediação da UAB, Ronan Ramos, sobre a mediação em contextos vizinhais e imobiliários. Acompanhe. Quando a gente fala de mediação no contexto imobiliário e no contexto vizinal, a gente está falando de um universo muito grande. E o que a gente diz é que a mediação é uma forma de resolver conflitos adequada especialmente para situações onde exista uma relação continuada entre as partes. E isso é muito presente nessas questões. Em direito imobiliário, a gente pode falar sobre questões envolvendo propriedade, desapropriação, compra e venda de imóvel, locação, fundo de investimento imobiliário, regularização fundiária, incorporação. Então, a mediação pode ser aplicada nessas situações onde existe um conflito. A mediação é relativamente um instituto novo, ele foi institucionalizado em 2015, entrou em vigor com a lei da mediação em 2016 e com a reforma do Código de Processo Civil também, ganhando fôlego em 2016, embora já havia a prática da mediação antes mesmo desta institucionalização. Então, a princípio, o que a gente fala é que é, sim, é dever do advogado orientar seu cliente para a utilização desse método. O método pode ser utilizado tanto em âmbito judicial, então existe a mediação dentro dos tribunais, dos fóruns, quanto também extrajudicial. Então, fica realmente a incumbência aí com o advogado de direcionar a situação ou conflito para ser resolvido por meio da mediação. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a UAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho